Música O verão tá chegando e o sol brilhando E eu pensei, por que não aprenderam uma atividade nova no verão? Estou aqui hoje pra surfar, gente Estou com ninguém mais, ninguém menos do que Tiaguinho Arraes É um garoto que faz um surf um pouco diferente Tiaguinho, você vai me ensinar? Claro, o verão tá chegando, tem que aprender Uma coisa que tem que aprender no verão é surfar, com certeza É muito difícil? Nada, o professor certo vai ser molho Tiaguinho, você surfa desde quando? Eu comecei a surfar com 10 anos Já competi, já fiquei 2 anos como profissional Mas vi que isso não é uma coisa que eu gostava de fazer Competição, aquela regra, aquela coisa Aí me transformei em trickster, que é o cara meio que especializado em aéreo Aéreo são as manobras pra cima da onda São as coisas, não aquela coisa de um surf de linha Mas uma coisa mais progressiva Se você dá uma aéreo, dá uma troca de prancha Se for com os dois lados da prancha É uma coisa diferente assim O trickster, ele existe campeonato pra quem faz o que você faz? É, normalmente a galera que faz isso não tá ligando muito pra campeonato não Então é o meu caso, eu não participo de competição Mas tem as marcas que me patrocinam e investem em mim pra tentar manobra nova Produzir revista, vídeo É uma outra área do esporte também A sua profissão é surfista? É, eu tenho esse privilégio de surfar Quais são as primeiras lições pra alguém que quer surfar? Acho que o primeiro de tudo é saber nadar, né? Porque ninguém quer te jogar ali no fundo e você afundar igual uma bigorna Então, a primeira coisa é saber nadar A segunda é um protetor, porque o sol tá caixando E o resto é força de vontade e pra ir dentro d'água Mas como que a gente começa? Primeiro tem uma fase da areia Que é tipo, pra ir se habituando com o que vai rolar e depois é mar Ou a gente vai direto pro mar? Não, não, acho que o ideal é a gente conseguir transmitir o que a gente vai fazer lá dentro Aqui fora, assim, na areia Você pegar a manja, dar o kikizinho, ficar em pé na prancha De uma forma rápida Fazendo na areia, a gente vai pra ir dentro d'água Bum, tá surfando já Então vamos pra areia, o que eu tenho que aprender na areia? Primeiro passo de tudo é tirar o óculos, que não vai se soar de óculos Vai, agora rema, remada Uma, rema, rema, rema mesmo, segue Bota a mão na... É, mão na borda, vai, mão na borda Mais embaixo Vai, agora é o kikizinho Aí, vai lá Base Não, não Não vai dar, assim não vai dar certo Vamos tentar pelo menos umas mil vezes até você conseguir Tá bom? Acho que tá preparado, dá pra gente andar dentro d'água Então vamos, né? Vamos, né? Agora vamos, né? É muito divertido surfar, gente dá um trabalhão. Quase fiquei de pé. Mó emoção quando você consegue, mas eu acho que vocês tem que ficar com o Thiago, que é surfista de verdade e ele vai ensinar como é que faz.